Olá, Zinho, todos muito bem-vindos ao nosso Terra Viva Entrevista, um programa que traz uma abordagem diferente e promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário dentro e fora da porteira, né Flá? Exatamente, Pedro. E hoje vamos falar sobre o setor de proteína animal, frangos, suínos, ovos, que estão inseridos na pauta exportadora do Brasil, na segurança alimentar e na energética global. Exatamente, e hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio essa presença ilustre do Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. E olha, Santin, é sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Bem-vindo novamente ao Terra Viva, que a casa é sua, né? Bem-vindo. O prazer é meu, Flávia, Pedro e aos nossos espectadores do Terra Viva. É um prazer imenso estar com vocês e prontos para a gente falar um pouco dessas proteínas que estão ganhando o mundo afora, mas além de cima de tudo, ajudando na segurança alimentar do Brasil. Exatamente isso, e é o que a gente vai seguir falando agora, inclusive, né Flávia, sobre esses pontos, né? Fazer um balanço para a gente agora e também desses primeiros seis meses e além disso, as perspectivas para esse segundo semestre no mercado externo, no mercado interno, que a gente sabe que foram momentos desafiadores, mas que o Brasil trouxe bons números, principalmente nesse setor. Bem, nós estamos em processo de recuperação. Vocês sabem, a suinocultura especialmente sofreu nos últimos dois anos, a avicultura também, o preço dos insumos foi muito mais caro e isso pressionou. Agora a gente está num processo de recuperação, as exportações estão positivas, o mercado interno começa a retomar, com a retomada do emprego dentro do Brasil e são dados positivos. A gente foi bem até aqui nos primeiros seis meses, em aves e suínos, ambas as proteínas estão fazendo mais que a média do ano passado de exportação e deve seguir isso até o final do ano. A principal viés disso é que a gente vê os nossos concorrentes, inclusive, perdendo força lá fora. Você vê os Estados Unidos diminuindo sua exportação, a Europa diminuindo a exportação do suíno e o Brasil sendo chamado para complementar as produções locais em mais de 150 países no mundo. Além da competitividade, a questão da qualidade também, né? Sem dúvida, a gente tem, é uma coisa que eu sempre digo, quando você vai comprar um frango e paga mais porque ele é do Brasil, é porque a gente tem muita qualidade e não só qualidade, muita sanidade e muita sustentabilidade inserida nesse produto, que o mundo reconhece a marca Brazilian Chicken, Brazilian Pork, Brazilian Egg, Brazilian Duck e Brazilian Breeders. Sem dúvidas, e falando em mercados mais específicos, temos aí a comunidade árabe, né? Seguimos com uma importante fatia do mercado halal e além do mercado estratégico, quais outros estão aí na rota da BPA? Algo como o sul asiático, países africanos ou aqui na América? Bem, nós não paramos nunca, eu, Luiz Rua, nosso diretor, toda a equipe, Osório lá em Brasília, toda a equipe da BPA trabalhando muito forte em abrir mercados. Embora a gente já não tenha muitos mais, tem uns 150 mercados, nós já estamos presentes. Mas a gente tem foco, por exemplo, na Indonésia, onde a gente ganhou um painel na OMC contra eles e eles ainda não abriram. Há dois grandes países da África que são totalmente fechados, não só para o Brasil, para o mundo, que é a Nigéria e Senegal. Nós estivemos voltando agora recentemente, Bangladesh, cuja primeira vez está vindo para cá para fazer a gente tentar abrir aquele mercado. e outros mercados, como, por exemplo, a Índia, que já está aberta, mas tem problemas tarifários. E essas tarifas não nos permitem acessar esse mercado. O que a gente faz? Um processo conjunto das empresas indo lá fazer negócio, mostrar as vantagens financeiras que isso pode ter para a indústria do processamento local. E o governo brasileiro nos dando apoio, especialmente o ministro Fávaro, secretário Goulart e secretário Perosa, não tem poupado esforços em andar esse mundo afora para abrir mercados. E a gente tem conseguido isso. Nesse ponto interessante, a gente recebeu há pouco o presidente do Cidial Halal, o CEO do Cidial Halal, e ele falou muito sobre o Brasil ter oportunidades, principalmente nos países árabes, na comunidade árabe, em produtos que são de melhor valor agregado. Como é que a indústria tem trabalhado nesse sentido também? Porque a gente falava há pouco, antes de nós começarmos a nossa gravação, sobre os cortes que estão cada vez mais favorecidos. Obviamente, não é desse mercado o corte que nós estávamos falando. Mas, dentro do setor em que a gente atende, como é que estão os produtos nesse sentido para a gente conseguir, não só seguir naquele mercado, mas aumentar essas oportunidades? O Ali da Cidial, o Mohamed da FAMBRAS, as certificadoras como um todo, a Cidial Halal, a FAMBRAS, todos eles ajudam demasiadamente o país nessa situação. Há, sim, uma melhora de relações e 30% do que a gente exporta vai para o mercado que a gente chama de islâmico. Não só lá no Oriente Médio, mas há muitas comunidades islâmicas, tanto aqui no Brasil, como no mundo, em que a gente fornece. O Brasil é o maior exportador de carne halal do mundo. E há a possibilidade, lógico, há um costume muito arraigado, que é o de comer o griller, que é o franguinho pequeno, de 1,1 kg, 800 gramas, 1,2 kg. E também o shawarma, que é aquele sanduíche que você faz com frango desossado. Mas agora também a gente está começando a vender muitos cortes especializados que vão fazer, sim, que a gente tenha mais acesso. É importante lembrar, provavelmente o Ali tenha falado isso, que a população islâmica é a que mais vai crescer no futuro, principalmente na África. E a gente tem foco nisso. E o orgulho, até outro dia nós éramos o maior produtor halal do mundo. Hoje ainda nós produz mais que o Brasil, mas continuamos a ser em larga escala o maior exportador e, mais do que tudo, tendo a confiança dos países árabes e islâmicos calcada no trabalho das nossas certificadoras aqui no Brasil, que são muito sérias, que desde muitos anos atrás, a primeira exportação brasileira foi para o mundo árabe. E desde lá se criou uma cultura de confiança entre esses mercados e o Brasil. E não é à toa que nós, no nosso Salão Internacional Guarda da Agricultura, vamos ter muitos clientes vindo do Oriente Médio, de todas as partes do mundo. E as nossas certificadoras também vão estar lá para representar o Brasil nessa posição também. E quais são as principais tendências aí que moldam o futuro da nossa pecuária, na sua visão? Tem a tendência que a gente tem, a sustentabilidade é uma delas, que é inexorável. Você vê que a gente sofre, eu sou gaúcho, moro em Porto Alegre. A gente sofreu a enchente, você vê agora lugares que estão com secas terríveis. Me falava agora, numa reunião, o secretário-geral do Conselho Mundial da Agricultura, que na Sicília é a maior seca da história. Então, você tem enchentes e secas que são muito maiores. Então, a sustentabilidade é um tema muito presente. Mas também teremos que olhar muito também os chamados limites de resíduos, que são novas fronteiras, barreiras que poderão ser criadas nas fronteiras por conta de resíduos e tudo mais. Essas tendências são tendências que alguns países protecionistas, ineficientes na sua indústria, vão tentar desenvolver porque fizeram até agora. Mas a grande tendência que a gente enxerga no mundo é que o Brasil vai ser cada vez mais chamado, Flávio. Porque nós temos água, nós temos solo, nós temos um clima favorável à produção de proteínas, mais do que tudo, temos um povo vocacionado a produzir alimento com qualidade e sustentabilidade. Nós temos solução, a solução dos problemas das demandas globais. Ainda nesse sentido, que a Flávio intitulou sobre sustentabilidade, vamos continuar falando sobre a pauta internacional. Estamos aí nas vésperas de celebrar 50 anos da parceria comercial Brasil-China, um importante parceiro comercial do Brasil. Mas, apesar de desafiador, esse gigante asiático busca uma autossuficiência na produção. Sabemos que as questões geográficas limitam muito essa empreitada ambiciosa da China. Mas, como é que o Brasil enxerga esse mercado daqui para frente? Positivamente. Como veio até agora, a China importa mais de um bilhão de dólares só de carne suína e de frango e mais outro bilhão de carne de gato. Então, a China vai continuar. É importante a gente separar uma China do que foi aquela que teve, há três anos atrás, o episódio da peça suína africana. A China caiu muito a sua produção, de 54 milhões de toneladas para 36 milhões de toneladas. Isso fez uma importação maior de carne de aves, maior de carne suína, naturalmente, e também de carne de boi. Agora, a China está voltando aos padrões normais, que é um bom mercado que cresce e tem um grande consumo. A diferença é que a China, antes, no caso de suíno, já foi 50% das nossas exportações e hoje está na casa de 30%. No caso das aves, é aproximadamente 15% do que nós exportamos. No caso do boi, é um pouco mais. O Camardelli, que é o presidente da associação da BIEC, talvez tenha os detalhes melhores disso. Mas a China é o maior cliente do Brasil em aves, suínos e bovinos. E essa China vai continuar a comer. Há um processo de urbanização ainda acelerado, mesmo que alguns falem que a economia retrai um pouco. A China, voltando aos seus padrões, Pedro, vai continuar a consumir aí, no caso, importar 2 milhões de toneladas de carne suína por ano. O pé de frango, que é algo que a gente complementa muito a sua produção, precisa ter complementação. Porque se você for construir, por exemplo, eu quero construir uma autossuficiência no consumo de pé de frango. O pé de frango corresponde de 5% a 10% do frango. Os outros, os 90%, vai fazer o quê com ele se eu quiser criar todas aquelas 300 mil toneladas que o Brasil costuma mandar por ano para a China? Tem que fazer 1 milhão e 200 mil toneladas de carne, que vai ter sobra de peito, que não é consumido localmente, que é exportado, mas tem que concorrer com o Brasil, que é muito mais competitivo. Então, esse fato da China... Bora trazer o grão para alimentar. Isso. A China, então, ela quer autossuficiência, como todos os países, no sentido de uma autossuficiência mínima. Isso não quer dizer nunca que vai parar de importar. É algo que vai ter sempre um fluxo comercial positivo, às vezes não tão grande como foi no passado, mas sim com muita consistência e parceria entre o Brasil e a China. Perfeito. E de volta ao Brasil, uma decisão histórica da regulamentação da reforma tributária. Os parlamentares incluíram as carnes na cesta básica. Isso deve ampliar o consumo? Garante mais segurança alimentar? Qual que é a visão aí da BPA? Comemoração? Garante. Não? Temos que celebrar e agradecer muito aos parlamentares, especialmente o deputado Pedro Lupion, da frente parlamentar da Agropecuária, e todos da frente, deputado Arnaldo, deputado Domingos, deputado... Todos os deputados que fazem a frente, mas a carne sempre esteve na cesta básica. O governo tinha retirado do projeto da reforma tributária, mas dois meses antes a chamada cesta básica saudável tinha sido colocada com as proteínas dentro. E essa é uma coisa que se fez justiça. O Brasil é um dos países que mais consome proteína no mundo. São mais de 100 quilos por habitante ano. São 45 de carne de frango, 30 de bovino, 20 de suíno. Mais 250 ovos per capita ano. Além do leite e do peixe, que é 12 a 15 quilos por ano, e do leite eu não sei qual é o número, mas são números muito importantes. Colocar a proteína na cesta básica, também é preciso dizer que nós já éramos desonerados. A gente já era desonerado de PIS, COFINS e de IPI, e nos ICMS onde tinha cobrança, muitos créditos presumidos ajudavam a tornar mais barato. Mas ela sim vai ter uma pequena vantagem tributária, mas que vai ser repassada para o consumidor ali em 2028, quando começa a implementação da reforma do ICMS, e vai ser integralmente repassada ao consumidor em 2033. Mas mais do que isso é importante. Não vai subir. O grande risco era que o frango e o suíno subissem de 10% a 15% se tivesse se mantido o projeto como foi enviado ao governo. O Congresso foi consciente, restabeleceu essa situação. Aliás, o próprio presidente da República também defendia essa ideia. Essa foi uma ideia da Fazenda, e a Fazenda está no papel dela de tentar arrecadar. Mas o presidente e o Congresso foram claros em dizer que nós queremos uma cesta básica com as carnes isentas para que a população possa ter acesso às proteínas essenciais. E assim ficou. Vai ajudar a aumentar o consumo, sim, mas mais do que tudo, não vai deixar diminuir o consumo, porque o impacto de 10% a 15% seria terrível, especialmente nas pessoas que estão de renda menor. Com certeza. Exatamente. Bom, a gente segue falando sobre a pauta política, porque temos a reuneração de folha. É um stick e puxa tremendo, conversa de um lado, conversa ali, corredor entre executivo, legislativo. Alguém tem voltado essa discussão? Você vê que o presidente da Câmara está querendo novamente colocar em pauta. Como é que vocês estão acompanhando essa situação, visto que o impacto econômico é muito grande? E os dois lados apresentam esses números. Mas como é que vocês enxergam dentro do setor agropecuário, que é um dos setores que mais geram emprego dentro do Brasil? Bem, nós estamos em 17 setores ali representados, com os maiores empregadores do Brasil. Mais de 9,5 milhões de empregos estão representados. Os números do Caged comprovam, e a gente respeita a posição contrária, mas nós temos certeza. Essa é uma política vitoriosa. Ela gerou emprego. Os setores que foram desonerados, contra os que não foram, os desonerados criaram 18,9% de empregos e os outros 13, muito menos. Veja que o salário médio do emprego, de quem é desonerado, foi de R$ 2.700 e o outro R$ 2.200. Ou seja, é uma política vitoriosa, mas nós, como setores que somos da economia brasileira, aceitamos uma proposta feita pelo governo federal, pelo Ministério da Fazenda, de escalonamento na reoneração. A proposta diz que esse ano seremos totalmente no sistema antigo. Mas, importante, essa desoneração, Pedro e Flávia, é só uma troca de bases tributárias. Nós não deixamos de pagar. Nós pagamos imposto, só que pagamos depois de feita a receita, paga de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, exceptuado as receitas de exportação. Ele cria emprego, ele gera renda e ajuda na competitividade lá fora. Agora, a gente tem uma proposta do governo, o Congresso referendo a essa proposta, e acertadamente, o ministro Fachin, como presidente em exercício da Suprema Corte, postergou a volta dessa reoneração para mais 60 dias, que é agora em julho, agosto e setembro, para que a gente possa ter, sim, espaço para conversar. Nós lembramos que lá atrás, quando criou a desoneração da Folha, se criou 1% do imposto do Pisco Fim sobre importação. Só isso gera 2,5 bilhões de receita anual. O nosso setor tem um impacto na casa de 9,5 bilhões a 10 bilhões. Então, nós temos uns 6 bilhões, mas que são gerados, sabe por quê? Pelo aumento do emprego, comprovado pelo Cajete. Aumenta o nível de emprego, aumenta o número da arrecadação. A gente cobra eventual déficit orçamentário, que se fosse ser pelo sistema antigo, mas mantendo números de empregos menores. Então, a gente entende que a desoneração é uma política séria, correta, criou e manteve empregos, vai ajudar a manter a competitividade, e essa remuneração que nós, como setores, aceitamos de 5%, 10%, 15% até voltar a 20%, entendemos que nesse período, esperamos nós que essa política possa ser espalhada para todos os setores, não sobrecarregando a Folha e não exportando imposto para o exterior, dando possibilidade de a gente ter competitividade. Perfeito. Ricardo, a gente vai fazer só um rápido intervalo e a gente já volta no próximo bloco, trazendo mais informações sobre o Ciaves, que é o Salão Internacional de Proteína Animal. A gente já volta, espera aí. Bem-vindos de volta ao Terra Viva Entrevista, hoje recebendo o presidente da BPA, Ricardo Santin, falando sobre diversas novidades, falando sobre o setor que gera tanto emprego, sobre a suinocultura, falando sobre produção de ovos, falando sobre aves também, mas agora chegou o momento de a gente falar sobre o Ciaves, que é o Salão Internacional de Proteína Animal. É um salão que há tantos anos mostra novidades do setor, multiproteínas, inclusive, ganhando mais espaço, mais reconhecimento. Por isso, a gente segue aqui trazendo mais informações para vocês. Santin, a pergunta aqui é aquela que a gente sempre abre, qual que é a expectativa? Porque já nessa semana... Olha, a expectativa é muito positiva. O Salão Internacional Antigo de Avicultura e Suinocultura se transformou em Salão Internacional da Proteína Animal, se aves ficou com marca, porque a gente agregou agora também os expositores de carne bovina, os de leite e os de peixe. Nós temos, além disso, os aves de produção, aves de genética, suínos de produção, suínos de genética, ou seja, e ovos. Toda a proteína animal está lá. Patos, perus, todas as aves. Tudo que não voar, não tiver motor e voar, está nos aves. Essa é a brincadeira que a gente faz, mas é o seguinte, o salão agora passa a ser da proteína animal, porque ele agrega os bovinos. Nós teremos, só no pavilhão da Agroindústria de Exportação da ABPA, 66 empresas, mais 12 empresas no pavilhão da ABEC, mais 12 na da PXBR, mais 12 de lácteos que estarão lá também fazendo o matchmaking, e outras 12, 11 empresas estarão com pavilhões, com estandes próprios dentro do coiso. Então, essas, dentro do salão. Essas empresas, então, estão representando todas as proteínas. E por que isso? Porque o Brasil é o maior exportador de carne de aves, o maior exportador de carne de boi do mundo, o quarto maior de suíno, o quinto de tilápia e ovos. Ele está bem posicionado, e a gente está trazendo o mundo inteiro para o Brasil. O Salão Internacional de Proteína Animal, agora passa a ser a referência da proteína animal no mundo. Que importante, né? Promover eventos como esse, Ricardo. E quais são os principais temas que estarão em debate aí no Ciaves? O Ciaves tem um aspecto muito especial, que ele é uma feira, mas também um grande congresso. Mais de 100 palestras que vão ser dadas lá, para quem está inscrito. Várias delas serão gratuitas, inclusive. O acesso à feira é gratuito, basta se inscrever no site. E o tema é sustentabilidade e caminhos para competitividade. A gente mostrando uma avicultura, uma suinocultura, uma bovinocultura, piscicultura e o leite, com capacidade de produzir, mas mais do que isso, dizendo para o mundo, nós estamos num lugar que está preparado para ser parceiro e complementar as suas indústrias locais com exportações que são saudáveis, que são seguras e que são sustentáveis. Esse é o tema. Lá no Ciaves, nós vamos ter, por exemplo, o Ciaves Experience, que já teve na última edição, mas que agora está melhorado, com 360 dentro de uma granja de aves, dentro de uma granja de suíno, mas também 360 dentro de dois frigoríficos, do frigorífico de aves e de suíno. Além disso, teremos os filmes da sustentabilidade de aves, suínos e bovinos, passando naquele que será uma experiência meio que sensorial, você entrar por dentro de um corredor escuro com telas mostrando o que a gente faz, as propriedades da nossa produção, ou mais do que isso, a sustentabilidade da nossa produção garantindo segurança alimentar. De fato, está imperdível, é uma imersão. E o que é interessante, isso acontece em uma cidade que tem uma dimensão cultural, tem uma dimensão de informação, e isso também provoca umas rupturas, e aquilo que nós estamos falando, ultimamente, nós que estamos trabalhando diretamente com a notícia, a gente tem um problema que é a fake news. Ultimamente, a verdade e a mentira ganharam o mesmo peso. E a gente tem uma luta diária que é levar essa informação, com credibilidade, dentro do que a gente tem aqui no nosso grupo, mas quando eu vejo esse tipo de iniciativa, me mostra uma tentativa muito válida de abrir espaço para a cidade e conhecer o campo, conhecer a indústria. É isso que o Experience também tem de vocação? Sim, sem dúvida. Isso é para as pessoas que quiserem visitar a feira, basta se inscrever no site, não tem custo, vai lá. Podem andar dentro do Ciaves Experience, ver o que a gente faz na avicultura, na suinocultura, na bovinocultura, mas também teremos lá o Ciaves Talks, onde as startups ligadas ao agronegócio estão levando experiências novas, uma série de palestras que vão mostrar quanto faz e nós vamos lançar no Ciaves o que se chama o filme da tecnologia, mostrando quanta tecnologia está embedada nessa indústria. Nós precisamos de muito investimento. É difícil produzir comida do jeito que a gente tem, exatamente para mostrar para o nosso consumidor que a gente tem um grande trabalho. O agronegócio não é só um negócio distante. É difícil você ter produção de frango, de boi, de suíno, de ovo. O ovo que todo dia a gente vai lá no supermercado e abre o ovo e come, nos dá tanto prazer e nutrientes. É difícil fazer. Ele é custoso, tem que ter grandes investimentos em sanidade e também em sustentabilidade. E é isso que a gente quer fazer, mostrar para as pessoas que se orgulhem desse país. É como você ter na Suíça um relógio. Ah, se a Suíça é bom? A verdade é que se é carne do Brasil, é boa. E é isso que a gente quer mostrar para o Brasil e para o mundo. Porque nessas Ciaves, nós temos várias delegações do mundo inteiro. Serão mais de 55 países, Flávia, que virão aqui. Só do México vem uma delegação de 90, da Colômbia 20, da Filipina 6. Em todos os países compradores da América Latina, mais de 50 já confirmados, além de 35 jornalistas do mundo inteiro que vão fazer parte do projeto Imagem, que vem para cá conhecer a nossa cultura e também com a liberdade de conversar com mais de 2.500 produtores que são trazidos pelas empresas e pela própria BPA para visitar a feira e conhecer as novas tecnologias, discutir nas palestras e fazer o Brasil cada vez mais forte nessa produção de proteína. Sem dúvidas. E o evento promove isso, essa conexão dos produtores entre empresas e líderes do setor e a oportunidade também do Brasil mostrar para o mundo a sua qualidade no setor de proteína animal. É isso. A gente vai fora na feira da Cial Paris, na feira da Nuga, na Go Food, para vender. Agora a gente está dizendo o seguinte, se a gente quer que mais vende, no caso das aves, nós temos 36% do market share global. No caso de bovino, é mais de 25%. No caso de suínos, é quase 15%. Por que não o mundo vir aqui comprar também? Para mostrar que o Brasil está unido, que está forte, tem as mesmas cadeias, tem o mesmo Ministério da Agricultura com seriedade, que assegura uma produção, nosso Auditor Fiscal Federal, até o Ministro, todos trabalham focados em manter a segurança dos alimentos e a gente atender os nossos exportadores. Essa é a ideia do Ciaves. Mostrar ao mundo isso e que tem aqui um povo vocacionado para fazer comida e ajudar na segurança alimentar. Exatamente. Bom, eu queria então que você olhasse para essa câmera e convidasse todo mundo assistindo a gente para, nessa semana, acompanhar o Ciaves. Tanto aqui no Terra Viva, mas também quem estiver aqui em São Paulo, passar lá no nosso Anhembi. O Salão Internacional de Proteína Animal vai ser no Distrito Anhembi, 6 a 8, terça-feira dessa semana, começa com a abertura, uma palestra do Eduardo Janete da Fonseca e depois uma série de palestras, mais do que tudo, aquilo que falamos antes. Ciaves Experiences, Ciaves Talks, experiências variadas que vão mostrar a fortaleza dessa cadeia. Uma cadeia que vai, desde o início lá do transportador, do criador, a uma indústria exportador que mostra ao mundo o Brasil como o grande produtor de saúde, de sanidade e de sustentabilidade. Imperdível, né, Ricardo? Está feito o convite. Infelizmente, o nosso tempo acabou, passou muito rápido, mas com certeza o convite está dado e a missão com certeza vai ser cumprida mais uma vez pela BPA e pelo setor de proteína animal mais uma vez, né, Pedro? Exatamente. É um prazer sempre recebê-lo aqui. A gente tem o prazer, né, Flá? Tanto tempo, eu ia falar, a gente está muito tempo aqui no Terra Viva, a gente já foi produtor, inclusive, de TV desse grande evento, a gente conversa toda vez e agora a gente vai estar lá também, né, em outras posições, mas sempre muito feliz de acompanhar um salão que tem, cresceu dessa forma como cresceu e essa missão tão nobre que tem de não só mostrar o alimento que o Brasil produz para o mundo, mas mostrar a seriedade que é feito dentro e fora da porteira. Muito obrigado, Santinho. Obrigado, Pedro. Obrigado, Flávia. Todo o Terra Viva é um prazer imenso estar com vocês. Espero vê-los lá no CIAV, Salão Internacional do Proteína Animal, nessa semana. Ah, já está marcado. Obrigado. Obrigada. E a cobertura completa você acompanha aqui pelo canal Terra Viva, né, Pedro? Exatamente. Flá, lembrando que você pode rever todo o nosso conteúdo nas plataformas digitais do Terra Viva, inclusive o CIAVS, contando aí com uma playlist especial. E a Terra Viva Entrevista tem também uma playlist lá no YouTube com mais outras entrevistas, bate-papos e, claro, trazendo para você tudo o que o homem do campo, tudo o que a indústria brasileira traz de melhor dentro da produção agropecuária. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta na próxima segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau.